Shavua Tov para todos. Hoje seremos mais breves. Dizem que eu tenho 30 minutos. Mas eu queria iniciar com uma pergunta. Eu gostaria que você me dissesse que tempo é hoje. Que tempo vivemos? Você sabe essa resposta? Que tempo nós vivemos? Para muitos, ou para alguns, nós iremos dizer que nós estamos no tempo do fim. Não é? Nós iremos dizer que nós estamos no tempo do fim. Eu quero me levantar aqui e trazer um outro ponto de vista a respeito do tempo. Para que você e eu meditemos nessa questão e transformamos o nosso jeito de nos portar diante do Pai. Hoje nós estamos no tempo de servir. Mas, Roberto, servir não tem tempo. Eu vou dizer para você que nós estamos no tempo de servir. E por que eu estou falando isso? Porque a cada dia que passa, a apostasia não é apenas da fé. A apostasia também é no servir. Nós temos a ideia de que servir... O nosso dicionário traz essa ideia de que servir é prestar utilidade a alguém. É ser útil. É ser criado de alguém. Isso o dicionário traz. É estar às ordens. Estou às suas ordens, pastor José. Isso é que é servir. Por na mesa uma refeição. Eu estou servindo uma refeição. Nosso dicionário ainda diz que é auxiliar ou cuidar de alguém. Estou servindo. Mas pasmem, irmãos. Esses conceitos são conceitos gregos. No primeiro testamento, a palavra hebraica, para significar o termo servir, nós vamos ver aqui, que é totalmente diferente o seu conceito em relação aos termos gregos. Vamos ler um texto aqui, para a gente chegar a essa conclusão. Eu peço aos irmãos que abram as suas bíblias em Mateus, Matitiarro. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Tenho aqui. Dá para vocês lerem? Dá. Então, nós vamos ter aqui um exemplo do que eu estou dizendo para vocês. Vamos entender melhor o que Yeshua está falando sobre servir. Nós só vamos conseguir entender o que há por trás desse texto se nós usarmos o terceiro nível de interpretação hermenêutica judaica, que se chama Drash. Vocês já ouviram falar de Pardes? Pardes é um conceito hermenêutico. E dentro do Pardes existem níveis. Pardes é a união dessas letras. E o terceiro nível é o Drash. Vocês já ouviram falar de Midrash? Midrash? Pois é, vem desse conceito. Drash. E nós, para entendermos esse versículo, nós temos que adentrar nesse nível, Drash. Mas, Roberto, o texto é tão... não precisa de interpretação. Ninguém pode servir a dois senhores. Pronto. Que interpretação você precisa? Precisa, irmãos. Você sabe por quê? Porque há algo muito mais profundo a saber do que vem a ser servir. O que que Exua está falando sobre servir? Aí eu entro no nível Drash e nós vamos descobrir o que o texto tem na sua composição ou nas suas entrelinhas. E a palavra Midrash justamente explica isso. Mi significa quem? E, Drash significa explicou. Então, Midrash é quem explica. Quem explicou. Aí nós vamos entender que Exua faz uma referência quando ele diz assim ninguém pode servir a dois senhores. Vamos voltar aqui ao texto. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a um ou você serve a outro. Mas, quando Exua fala um, ele faz referência a Devarim. Então, o Drash é esse nível. Ele vai pegar um texto e comparar com os outros textos da hermenêutica para saber o que Exua quis dizer ali atrás daquele texto. Então, nós temos ali nós podemos ver ninguém pode servir a dois Adonis porque o há de odiar a um aqui um Exua está fazendo referência a Devarim quando ele diz chamar Israel Adonai Elohein Adonai 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 Que você não pode servir a dois senhores porque você há de odiar a Errad Quem é Errad? Quem é Errad, irmãos? O Eterno Ou você há de odiar o Eterno se você servir dois senhores Se você servir a dois senhores você vai odiar a quem? Ao Eterno Porque o há de odiar a um Errad Ou há de amar ao outro Ele faz referência a Shemot 23 Êxodo 23 que diz assim vamos ver aqui eu trouxe o texto para vocês Shemot diz assim não terá outros deuses diante de mim Veja que nós temos dois verbos Errad dois termos, desculpa Errad e Arret dois textos totalmente distintos contrários um ao outro Yeshua usa justamente esse jogo de termos para explicar para explicar que você ou há de amar a um Errad ou há de odiar ao outro a Her e o que que significa Her? Deuses se você serve a dois senhores você odeia ao Eterno e ama a deuses você consegue entender a hermenêutica? Yeshua não está simplesmente dizendo olha você tem que servir a um senhor e não pode servir a outro não Yeshua está dizendo algo muito mais profundo se você serve a dois senhores ou você você está odiando o Eterno e amando outros deuses olha a profundidade disso mas vamos voltar ao termo ninguém pode amar a dois senhores porque há de odiar a um e amar o outro ou de dedicar-se a um ou você dedica-se a Adonai e despreza o outro outros deuses e desde o princípio o Eterno tem nos dado um mandamento amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas com toda a sua alma com todo o seu coração com toda a sua força mas nós temos nós temos empregado um conceito errôneo do que vem a ser servir nós temos considerado servir uma atitude apenas de exprimir um auxílio de exprimir uma ajuda de ser voluntário mas na verdade irmãos esse é um conceito grego nós temos aqui vários conceitos gregos sobre o que vem a ser servir significados gregos do termo servir nós temos do levo da raiz doulos esse é o mais conhecido de todos os conceitos servir é um termo grego aplicado no novo testamento todos esses termos que nós vamos ver aqui agora estão aplicados no novo testamento mas não estão aplicados no primeiro testamento o primeiro testamento é outro termo aplicado no primeiro testamento o termo aplicado é avod avod vocês já ouviram falar de avodá 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 o termo aplicado no novo testamento no primeiro testamento para se traduzir servir é avod e no grego vem do levo da raiz doulos que significa ser escravo ou seja você vai encontrar alguns versículos na escritura que fala do ser do ser como um escravo aquele que escravo que é escravizado outro termo é o yorgo é tipo executar um serviço sagrado por exemplo os 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 tocadores os músicos os levitas estão aqui exercendo um serviço sagrado então eles estão nesse nesse contexto o sacerdote por exemplo ele está prestando um serviço sagrado mas no primeiro testamento o termo empregado é carren não corren carren carren significa exercer sacerdócio corren significa sacerdote então o termo empregado é carren tem mais um outro ainda diakonei diakonei diakono vem da palavra diakonei em grego e nós temos ali aquele que serve aquele que auxilia aquele que ajuda o diakono ajuda o diakono auxilia auxilia apoia né em hebraico a palavra correspondente é chamachim para o diakono né mas eu estou isso é eu só estou trazendo para vocês esses contextos para eu explicar uma outra coisa ter apevô significa o servir no sentido terapêutico é aquela cuidadora né de idosos de enfermos aquela que vai cuidar dos enfermos está aqui dentro de terapevo latrevô significa executando deveres religiosos enfim todos esses textos tem mais ainda estratebovai estratevomai que é um serviço militar você é um servo militar né temos o ioketis escravo do lar empregado doméstico é aquele que serve dentro de casa todos esses contextos são gregos e dão para nós um significado do que vem a ser a palavra servir mas eu quero te dizer irmãos que a palavra servir foge desse contexto nós não podemos considerar a palavra o termo servir no contexto grego e sim no contexto hebraico avod avod significa muito mais do que servir avod significa adorar adorar avod significa adorar então nós temos que uma das formas e uma das formas não perdão nós temos que a consequência do servir é a adoração então se você hoje pensava até hoje que o servir era simplesmente fazer um trabalho litúrgico tocar ou fazer um trabalho sacerdotal ou servir ao teu próximo ou dar cesta básica ou ir visitar o enfermo se você está pensando que servir é isso tira isso da sua cabeça isso não é servir não é servir isso é ajudar o servir significa adorar ao pai isso que significa servir quando Yeshua diz ali sobre deixa eu ver aqui que eu até já fui lá para o final aqui a palavra que Yeshua lá no no texto que a gente leu deixa eu ver se eu volto lá lá no texto que a gente leu aqui não podeis servir no finalzinho ali no finalzinho não podeis servir a Elohim e ao dinheiro o termo hebraico aqui empregado é Hamamon 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 muitos traduzem Hamamon como dinheiro mas a tradução em aramaico ela é muito mais profunda a tradução em aramaico significa sistema de governo você não pode servir a Elohim e a outro sistema que governa a sua vida se o dinheiro é o sistema que governa a sua vida você está servindo a dois senhores você está odiando a Adonai vocês conseguem entender isso irmãos nós não temos ou não temos que sair da nossa concepção de servir em aramaico diz não podeis servir a Elohim ou a outro sistema de governo o único governo o único governo existente em nossa vida tem que ser o governo de Hashem a única o único ser que pode nos governar tem que ser Hashem fora disso você pensa que ama mas não ama porque o servir está ligado ao amor Avod em hebraico ele significa trabalhar render culto e adorar são três conceitos que Avod traz que Avod traz trabalhar render culto e adorar são conceitos distintos porque muitas vezes você trabalha para a obra você trabalha para a obra você presta culto mas será que nós adoramos verdadeiramente nós adoramos Yeshua faz o Midrash Yeshua cria o Midrash para poder dizer aos discípulos qual era o verdadeiro modo de servir qual era o verdadeiro modo de servir não podemos servir a dois sistemas de governo lá em em Mateus nós temos outro texto que eu trago aqui para vocês quem é pois aí você vai conhecer se você é servo ou não aqui é um conceito do que vem a ser o servo quem é pois o servo fiel e prudente que o adom pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento bendito aquele servo a quem o seu adom quando vier achar assim fazendo amém e eu e eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens mas se aquele outro o mau servo disser no seu coração meu senhor tarda em vir e começar a espancar os companheiros e a comer e beber com os bêbados virá o adom daquele servo num dia em que não espera e numa hora de que não sabe e cortá-lo há pelo meio e lhe dará a sua parte aos hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes mas eu queria me ater a esse primeira a essa primeira pergunta aqui quem é pois o servo fiel e prudente que o senhor pôs sobre os seus serviçais para tempo dar-lhes sustento qual a característica de servo que você extrai desse texto qual a característica do servo que você extrai desse texto vamos participar fiel e prudente fiel e sensato ok mas não é só isso olha a natureza olha o que Exua fala do servo do servo o termo hebraico utilizado para expressar aqui a palavra sustento o servo fiel e prudente que o Adão pôs sobre seus serviçais para que? para dar-lhes sustento então não adianta você ser servo fiel e prudente não adianta não basta você tem que dar parou e qual a palavra em hebraico que traduz sustento olha só qual é o réu nós já falamos de errado nós já falamos de arreu agora nós vamos falar de o réu você vê que é quase a mesma coisa mas não é não muda a vogal o réu que vem melhor traduzido por alimento o servo fiel e prudente é aquele que traz o alimento a sua casa que alimento é esse irmãos que alimento é esse a palavra de Adonai é aquele que traz a Torá de Elohim na sua boca esse é o servo fiel e prudente que não esconde a sua dracma lembra a passagem daquele daquela parábola que Jesus fala que a um deu dez a outro deu cinco e a outro deu um aí o que tinha dez foi lá duplicou o que tinha cinco foi lá duplicou o que tinha um ficou com medo e guardou e quando o senhor veio ele devolveu um você sabe o que ele guardou para ele a Torá a palavra ele guardou para ele enquanto os outros produziram dobraram conseguiram duplicar aquilo que Deus deu Deus te deu a Torá irmãos Deus não te deu religião Deus te deu um manual de vida Deus te deu algo para dizer é este o caminho que deve seguir e nós criamos religião e nós criamos tabus e nós criamos doutrinas e quando nosso adrom vier nós dizemos assim está aqui senhor adraque para que o senhor me deu estou te devolvendo não duplicamos não fizemos nada você sabe porquê porque nós somos um servo fiel nós não perdemos aquilo que Deus nos deu mas nós não fomos capazes de produzir o alimento de trazer o alimento a casa nós não fomos capazes você conseguiu entender o que que é um servo irmãos porque se você é um servo fiel e prudente mas não consegue trazer o alimento a sua casa você não é um servo você pensa que é um servo você sabe porquê que você não consegue produzir você sabe porquê que você não consegue produzir porque muitas vezes você não tem um testemunho digno porque muitas vezes nós eu me incluo nisso nós não temos um testemunho digno e e trazer o alimento trazer o alimento em hebreus o escritor de hebreus no capítulo 3 verso 5 diz assim Moisés na verdade foi fiel em toda a casa de Deus eu vou te perguntar uma coisa Moisés produziu Moisés produziu alimento Moisés trouxe o alimento a casa de Deus trouxe trouxe ele foi quem conduziu o povo diante da torá de Moisés do eterno agora eu vou te falar uma coisa como servo para testemunho das coisas que haviam de anunciar Moisés mas o machia como filho de Deus sobre a sua própria casa foi fiel esta casa é quem somos nós Yeshua ramachia foi servo fiel e prudente e trouxe o alimento porque se nós temos isso aqui hoje foi graças a Yeshua porque Roberto que você está falando que nós temos a torá por causa de Yeshua porque se ele não viesse e se ele não morresse nós não teríamos a oportunidade de podermos estar aqui agora adorando adorando a vod adorando ao único que é digno de toda honra e de toda glória não poderíamos não teríamos essa oportunidade a torá só chegou a nós por obra prima por obra prima de Yeshua ramachia o servo fiel e verdadeiro essa casa somos nós e tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim o texto o texto aí esse texto que fala sobre o servo essa palavra servo aqui no hebraico está dizendo assim eved do verbo avod como já citado acima significa adoração então Moisés na verdade adorou ao pai trazendo fazendo dando o testemunho das coisas que haviam de acontecer olha só vamos substituir esse termo servo por adorador por adoração Moisés na verdade foi fiel em toda a casa de Elohim adorando ao pai pois trouxe o testemunho das coisas que haviam de anunciar então nós temos que servir a algo mais profundo do que apenas ajudar o outro ou fazer algum serviço diante de Adon diante de Adonai agora eu quero trazer um texto que para muitos é conhecido quem é que lembra do servo de Abraão alguém lembra o que que o servo de Abraão fez Abraão já na sua muita idade disse para o servo principal servo dele aquele mais antigo e nesse ponto a expressão servo está dizendo aquele que cuidava das coisas da casa ele pegou esse servo mais antigo e disse assim vai atrás de uma mulher para o meu filho Isaac vocês lembram que Abraão mandou o seu servo para ir buscar a mulher de Isaac quem era a mulher de Isaac nós vamos saber e o que que o servo pediu para Adonai vocês lembram vamos ver olha o que que o servo pediu para Adonai Bereshit 24 13 eis que estou de pé Gênesis perdão Francisco está certo Bereshit a Gênesis Gênesis 24 capítulo 24 versículo 13 e 14 diz assim o servo falando eis que estou de pé junto a fonte ele chegou na fonte vamos ler peraí deixa eu abrir aqui vamos ler ele mais na íntegra vamos ler no 10 tomou o servo dez dos camelos do seu senhor e levando consigo de todos os bens do seu senhor partiu rumo a mesopotâmia para a cidade de Naor fez ajoelhar os camelos fora da cidade junto a um poço de água então onde que ele chegou e fez ajoelhar os camelos no poço pela tarde a hora em que as mulheres saíam a tirar água aonde que ele foi procurar uma mulher para Isaac no poço aonde que Isaac foi procurar aonde que o servo foi procurar a mulher de Isaac no poço mas para que que ele foi procurar num poço gente se acha a mulher num poço amém para tirar água amém porque elas tiravam água naquela hora então a visão dele a visão dele era correta olha eu vou naquela hora no lugar em que elas vão estar e ela ia sempre em grupo amém obrigado pela observação aí o que que ele disse aí agora vem ele conversando com Adonai então disse ó senhor Deus Deus de meu senhor Abraão ele poderia ter falado assim ó senhor Deus meu mas ele não disse ele disse ó senhor Deus de meu senhor Abraão depois eu vou explicar isso para você porque que ele falou assim eis que estou em pé ah sim dá-me hoje peço-te bom êxito êxito em que? em achar uma esposa para Isaac bom êxito e usa de bondade para com meu senhor Abraão usa de bondade para com meu senhor Abraão que me outorgou essa diligência aí no verso 13 diz assim eis que eu estou em pé junto a fonte e as filhas dos homens dessa cidade saem para saem para tirar água faze pois que a moça que eu disser abaixa teu cântaro e me dá água a irmã estragou a irmã me estragou só porque é seu aniversário hoje ah não tem nada a ver ele pediu água ele pediu água aí o que ele colocou diante de Adonai foi o seguinte que ela que eu me abaixar e falar abaixa o teu cântaro e me dê água mas não foi só aí não porque qualquer outra mulher poderia servi-lo com água qualquer outra mulher ninguém que você pedir um copo de água vai te negar vai sabe o que que ele pediu mais aquela que me dera água e também aos meus camelos ela ia servir toda a caravana ela ela não ia servi-lo com água ela ia servir toda a caravana ela ia trazer o sustento você consegue entender isso? o servo não foi ali ele não pediu outra qualidade a não ser a qualidade de servir você sabe o que ele estava querendo dizer ali? senhor traga uma adoradora sua traga aquela mulher que esteja apta a te adorar como? servindo servindo ele não escolheu outra virtude ele só escolheu a virtude de servir para para muitos pode ter sido pouco mas para mim foi o suficiente você só pode adorar Hashem se você servir você não pode adorar Hashem sem servir e sabe como é que é o servir? você sabe o que que significa servir? olha só eu vou ler para vocês aqui vou ler para vocês aqui que eu já estou acabando deixa eu passar aqui que eu parei de passar uai acabou? passei tudo? mas não volta mais peraí agora eu vou até o final peraí acabou? então irmãos falha nossa tá eu deixei a metade do arquivo em casa só copiou a metade mas tudo bem isso acontece tira tira daí então que eu não quero que vocês vejam isso daí não o que que acontece irmãos para mim foi o suficiente sabe por quê? porque o servir é um grau de amor o servir é um grau de amor então quando na Torá o Eterno diz assim Devarim Deuteronômio 6 4 ele diz assim chamar Israel donai lo reina donai erra aí vem completando que ele é um e vem completando assim amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a sua alma e com toda a tua força ele está querendo dizer o seguinte sirva com amor a donai e esse amor seja em alto grau em alto grau de satisfação eu pergunto para você você já amou alguém? já e quando você ama você não se sente satisfeito? você sente satisfação em amar esse amor que Deus está falando é servir o outro de tal maneira que você se sinta satisfeito não é o servido que vai ficar satisfeito você vai se sentir satisfeito por estar servindo mas aí quando eu disse lá que lembra que eu falei que eu ia explicar depois o que que era que eu ia explicar depois vocês lembram? hã? isso muito bem irmãs está afiada é nós falamos aqui o seguinte por que que o servo de Abraão não disse assim ó Senhor Deus meu e disse assim ó Senhor Deus de Abraão alguém sabe? eu vou te dizer o porquê cadê? voltou lá não voltou mais eu pedi para tirar não eu pedi para voltar é desculpa Vivi te prometo que é só dessa vez aqui isso vai lá em Bereshit comigo 24 não não é esse não ela cortou ele poxa vida vai lá Ruth é a Ruth que eu quero isso é aí Ruth vai lá em Ruth comigo diz assim disse porém Ruth não me instes para que te abandone vamos ler melhor ler mais vamos na Bíblia abre a sua Bíblia aí em Ruth Ruth está depois de juízo irmãos é Ruth está depois de juízo na David Esther não é na David Esther está está depois é mas vamos lá está aqui se a senhora quiser mas eu quero ler o 15 com vocês para a gente encerrar o 15 diz assim disse Noemi porque o marido de Noemi os filhos de Noemi morreram e deixaram duas viúvas e ela falou para as viúvas a tua disse Noemi a tua cunhada está antes espera aí aqui no versículo 11 porém Noemi disse voltai minhas filhas porque ireis comigo tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos ela falou vão embora vão seguir a vida de vocês porque eu não tenho mais filho dentro da minha barriga para dar como marido aí ela estando com as com as com as noras aí chega Noemi e diz assim lá no versículo 15 disse Noemi a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses que ela estava falando para Ruth Ruth a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses ou você ama um ou você ama outro ou você serve a um ou você serve a outro a cunhada voltou para outro foi amar ao outro o que que Ruth disse disse porém Ruth não me instes para que te abandones e deixe de seguir-te porque aonde tu queres que eu fores porque aonde quer que tu fores irei eu e onde quer que pousares ali pousarei eu o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus o que que ela fez aqui irmãos o que que ela fez aqui ela mostrou que o servir é adorar ela simplesmente moabita que ela era moabita que tinha vários deuses na sua terra os moabitas ela simplesmente disse assim eu quero amar um eu não quero voltar para os outros eu só quero servir a um Ruth disse então o teu povo será o meu povo e o teu Deus é o meu Deus é uma questão de escolha a quem você vai servir a quem você vai ter como aquele que vai te ajudar a trazer o alimento para a sua casa e Ruth disse onde quer que morreres morrerei eu e ali serei sepultada faça-me assim Adonai e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti ela não estava falando simplesmente porque gostava da nora da da sogra ela não ali aqui meus meus irmãos não reflete um servir humano para homens aqui reflete uma adoração Adonai ela não estava ela não estava escolhendo Noemi ela estava escolhendo ao Deus Todo-Poderoso para servir e sabe o que que aconteceu com ela ela foi tão honrada tão honrada mas tão honrada que de uma moabita veio a descendência de Exu a Ramaxia você sabe o que que significa isso porque a adoração dela foi aceita a adoração dela foi aceita e Boaz a resgatou o termo certo foi esse Boaz a resgatou ele foi o remidor ele remiu ele resgatou um direito um direito que ela não tinha ela não tinha o direito de figurar na descendência na ascendência perdão desculpa obrigado francês na ascendência de Exu e Boaz veio e remiu mas remiu porque porque encontrou nela a mesma coisa que o servo de Abraão encontrou em Rebeca o servir o servir porque que o servo de Abraão não falou ó Senhor Deus meu como fez Ruth por quê pergunta se depois você ouviu falar do servo de Abraão pergunta vai na Bíblia eu te eu te eu te eu te eu te estimulo desafio você ir nas escrituras e ver se você acha ali mais alguma coisa sobre esse servo de Abraão porque ele estava ali para servir o homem mas Ruth estava ali para servir ao Deus vivo ao Deus todo poderoso aquele que detém todo poder toda honra toda glória todo domínio toda majestade ao criador de todas as coisas ao único ao único errado a um é a ele que nós devemos servir adorar servindo mostrando nosso serviço com todo nosso amor com toda nossa força com todo nosso coração com toda nossa alma adoração é um ato de amar de modo intenso você você pode ver isso no exemplo de Ruth ela adorou ela mostrou o amor dela de modo intenso o servo de Abraão não o servo de Abraão mostrou zelo por uma ordem que ele teve era como aquele que teve uma dracma e devolveu a dracma Ruth não foi aquela que recebeu dez e dobrou você pode ser de qualquer descendência ascendência de qualquer ascendência você pode ser mas Deus escolheu a ti para ser servo mas Deus escolheu a ti para ser adorador e o que nós temos feito irmãos sabe o que nós temos feito pegado a dracma que Deus nos deu e enfiado no bolso para sermos zelosos prudentes porque a qualquer momento Yeshua vem e a minha dracma está na mão não é assim que Deus quer Deus quer assim quando Yeshua voltar você está com dez dracmas na mão que Hashem nos abençoe que Hashem faça-nos voltar para o verdadeiro conceito do que vem a ser servir amém vamos nos colocar de pé hoje nós acabamos mais cedo porque nós temos ensaio geral mas pode deixar que no próximo domingo Francisco vai estar nos ensinando e nós vamos próximo sábado eu falei que é porque é domingo não é domingo não vamos vamos orar que o eterno nos abençoe e nos guarde que o eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós que o eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê o teu xalão a tua paz durante toda esta semana em nome de Exu nosso Messias Amém